Cara, o que tu acha que difere as pessoas que fazem as coisas do que as que não fazem? O que é essa linha tênue pra ti? É isso que eu fico pensando às vezes. Não sei, cara. Tem dias que eu consigo desempenhar maravilhosamente bem em alguns dias, e em alguns dias não. Eu não sou um cara estável, vamos dizer. Legal. Tanto pelo período quanto pela... Talvez pela composição química cerebral, até daí eu sou TDAH e tal. O que tu acha que é o fator diferença, o fator X, vamos dizer, que faz um cara fazer e o outro não ir? Rotina. Rotina? Regras? Tem dia que tu dorme bem? Tem. Tem dia que tu dorme mal? Tem. Tu sabe por quê? Sei. Exatamente por que tu dormiu mal e por que tu dormiu bem? É, eu sei. E se tu parar pra ver, tem um padrão. É o mesmo dia. E aí? Quais são os comportamentos e as pessoas de ambiente e ambiência que você está tendo antes? Por exemplo, eu uso um aplicativo pra calcular a minha qualidade do sono. Chama Sleep Cycle. Tem o gratuito e tem o pago. Faça o pago e ele mensura o seu ronco, quantas horas você dormiu. É o celular mesmo? O celular mesmo, deixa do lado e pronto. Tanto é que uma vez eu dormi com o cachorro do lado, o glúten ronca pra cacete, meu sono foi horrível. Ele pegou o ronco do cachorro, nunca mais, filha da puta. Dorme pra hora do quarto agora. E aí você bota lá do seu lado e ele vai mensurando. Depois de 15 dias, se eu não me engano, ou 7 dias, ele te dá um mapa. Então tu olha e faz, irmão, toda terça eu estou dormindo mal. O que eu estou fazendo na terça de dia? Sacou a parada? E aí você cria um plano pra quê? Inibir maus comportamentos e potencializar bons comportamentos. Então o que difere as pessoas que conseguem fazer o que tem que ser feito das que não conseguem é rotina. É entender o porquê que eu me dei bem. Porquê que hoje tu tá entrevistando tão bem? Porquê que hoje tu tá mais alegre? O que é que tu fez antes? Olha, saúde é consequência, estética é consequência, dinheiro é consequência. Conseguência é de quê? De padrões de comportamento adotados previamente. Se tá ruim, padrão tá ruim. Se tá bom, padrão tá bom. Então o que é que eu tô fazendo que tá me deixando numa situação que eu não tô gostando? Vou inibir isso aqui. E isso inclui filmes que você tá assistindo, pessoas que você segue nas redes sociais, amizades que você tem. Eu digo que a gente tem três tipos de amizade, Fermento. As que nos fazem bem e a gente tem que tá perto. As que nos fazem mal e a gente tem que tá longe. Mas tem um grupo que é muito perigoso, que são indiferentes. Te faz ser exatamente o que você tá. E tu não vai se afastar porque ela não te faz mal. E ela te mantém exatamente como você tá. E quando ela te mantém como você tá, você fica muito bom em não mudar. Essa é a mais comum, acho, até, né? Mais comum de todas. Mas ela é minha amiga, mas ela não fez nada pra mim. Exatamente por isso. Tu não sabe o que ela tá fazendo pra tu negativamente, de forma inconsciente. Ela te mantém exatamente como você tá. A hora que tu pensa em despontar qualquer coisa, a pessoa te puxa. Te puxa de forma inconsciente. Pô, galera, não vou sair hoje não, que eu tô afim de treinar amanhã. Ô, Fermento, vamos lá pro sol, a cervejinha vai te atrapalhar não, pô. Vai, véi. Não o físico, mas o comportamento novo que você quer criar. Então, quando é um cara que quer te botar pra cima, pô, é nóis, irmão. Vai fazer falta, mas vai lá. É diferente. Vai fazer falta, mas, pô, tô contigo. Parabéns, hein? É diferente. Mas é muito... Muito raro ter gente assim. Tipo, o mais comum é tu ter que se afastar mesmo. Eu nunca vi outra solução. Porque a gente tá numa sociedade de homens comuns. Tem pouquíssimos heróis. Tem pouquíssima gente que faz a diferença. A régua é muito baixa, irmão. A régua é muito baixa. Se tu fizer só o que tem que ser feito, já se destaca. Tu não tem que ser foda, não. Sim, é o famoso parabéns por fazer o mínimo. Velho, tu não tem que fazer o melhor do mundo. Se tu faz o teu melhor, tu já é foda. Perde do resto. Porque a galera não faz nem o básico. O que eu faço? O que é isso?